O segundo dia é amanhecer, uma noite muito longa e muito pouco de vento. Bom dia! Bom dia! Felizmente, fomos passados pelo nosso adversário que estão a alguns alímetros. Aqui há menos uma milha, mas estão à frente. Estavam 10 milhas atrás, quando entramos à noite. Tchau, tchau! Tchau, tchau!